FlavinhoCBS.com.net Férias de verão é rave no baile do doze Toca e hoje a todo mundo louco Aí não dá pra passar porque eles ficam parando Aproveita o vulgo passar no nosso rabo Aí não dá pra passar porque eles ficam parando Aproveita o vulgo passar no nosso rabo Ta louca de lança? Chama! Caça a bunda balança, ta louca de lança? Chama! Caça a bunda balança, ta louca de lança? Chama! Que minha bunda balança, tô louca de lança? Chama! Oh, que minha bunda balança, chama! Chama, caça a bunda balança, tá louca de lança Chama, caça a bunda balança O que acontece em Vegas? Morri em Vegas Me arrasta no morro que eu te levo pra dizer O que acontece em Vegas? Morri em Vegas Me arrasta no morro que eu te levo pra dizer O que acontece em Vegas? Morri em Vegas Te arrasto pro morro e te levo pras ideias O que acontece em Vegas? Morri em Vegas Te arrasto pro morro e te levo pras ideias Chegou lá vai vem, é pra bater em todos os paredões Férias de verão, eu revi no baile do doze Toca aí hoje e a todo mundo louco Aí não dá pra passar, que eles ficam parados Tá louca de lança, chama, que essa bunda balança Tá louca de lança, chama, que essa bunda balança Tá louca de lança, chama Tá louca de lança, chama, que essa bunda balança Tchau 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 Tchau